Motomix, o festival de música e arte mais democrático do país, já está rolando. E o melhor de tudo, é de graça. Você interage com a cidade? Faz seus vídeos? Manda bem em arte, foto e ilustração? Então já está participando. É só se inscrever no site e publicar o seu trabalho. Ele poderá ser escolhido para estampar São Paulo em intervenções urbanas. E também o palco do show final no Parque Ibirapuera dia 28 de junho. E você ainda pode ganhar celulares Motorola. Inscreva-se no site motorola.com.br barra Motomix. Motomix, The Rocker Festival. Motomix, The Rocker Festival.